Meus amores, ai meus amores, sofá lá, tem até um tapetinho, a gente já drogou a roupa tudinho, viu meus amores, a gente sempre dobra, viu, que tá no sofá, ó, aqui também, esse capacete daqui já, ela chegou, fui na rua comprar comida pros cachorros, meus amores, mas tá um calor, a gente abriu a janela ali, tem que puxar a cortina. É a noite, meus amores, já jantei, olha aquele machucado, meus amores, no meu braço, eu passei pomada, tá sarando já, a gente tá em casa, vou ver se a Jane vai fazer uma caminhadinha, mas eu que não tô aguentando o calor, pela ir na academia terceira idade pra nós sentarmos um pouco lá e olhar a natureza. Bom dia, meus amores, tá vendo essa menina linda, deitada aqui, não sabe que eu já fui na chuva, lá no dentista, levar a carta lá pra, pra eles consertar meu dente, mas aí a mulher disse que tem que em uma hora marcar, agendar ainda, agendar ainda, gente, tem três meses que eu tô com esse corativo no dente, tampado aqui, ó, emendado um no outro, né. Se a mulher falou certo pra você, você já falou pra ela, você explicou? Expliquei, mas quando chegar lá, ela vai me atender, porque tem que me atender, porque a mulher falou, é urgente, pra atender eu. Ah, meus amores, já fui, tá chovendo, fui na chuva lá marcar, só que eu fui de casa, besta, né. Tá com saudade da chuva, mãe? Meus amores, graças a Deus, tá chovendo. Eita, chuva apaga o fogo, e o fogo se apaga com a chuva. Não tem fogo que resiste a água, só molhar o fogo se apaga. A floresta apagou, certeza, né, gente? Pantanal tá apagado, graças a Deus. Então, meus amores, eu já fui lá, voltei, nossa, não tô usando pomada aqui, ó, pomada minanca pra voltar a pele à cor normal. Aí, meus amores, eu tô aqui descansando pra daqui a pouco voltar pra agendar. Então, meus amores, daqui a pouco tem que voltar lá, pra agendar. Se Deus quiser, vai dar certo. E lá fora tá chovendo, 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 graças a Deus. Quem tá aqui, meus amores, amiquinho, meu amor, deu certinho o que eu fiz aqui, ó. Essa água tá certinho, certinho. Tá vendo? A água desce retinho. Ó, tem um negócio alimentão, mas da beirada sai, tem que tirar aquilo ali, dali. Ó, tem uma coisa que eu tô aí aqui, ó, ó. Ah, não, não tô aí demais, tá aqui fora. Tá aqui fora, mamãe. Observando a chuva. Tá de apertar. Tá olhando a chuva aqui, meu nem. Não, não tô hoje. Meus amores, tô arrumando as bolsas aqui, meus amores, pra ir na... Marcar o dentista, pra viturar meu dente. Quando eu fui viajar, a gente esqueceu de pôr a crédito no meu celular. Ah, não colocou crédito no meu celular? Não coloquei três créditos. Senta aqui pra nós conversar. Então, não consegui prestar a crédito, né, e chegar na rodoviária. Vocês sabem que eu tô com problema de saúde, tratando, fazendo exame, né, Pra fazer a cirurgia, né. Aí, meus amores, fui a viagem toda, sabe, fraquinha. Ai. Né, pensei que a Jane ia se preocupar comigo. Dramática. Pensei que ela ia se preocupar comigo. A mãe, né, sempre vai pra cá da Elaine, né. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Mas dessa vez, a mãe tava num dia da menstruação. E a mãe não levou dinheiro. Pensei que ela ia se preocupar comigo, porque ela ia falar assim, não, vou ficar preocupada com a mãe. Pensei que quando eu chegava na rodoviária, ela ia ligar. Pensei que ela ia botar a crédito no meu celular. Mas a Jane achou que tava tudo certo. Mas eu fiquei tão nervosa, meus amores. Quase passei mal na rodoviária. Quando você jogou lá, né. Quando eu cheguei lá. Quando eu tava chegando lá. Meu celular não funcionou. Não funcionou nada. Internet nenhuma. Pra você avisar que chegou. Pra mim avisar lá em que cheguei. E nada. Fiquei na rodoviária mais de meia hora, esperando. E aí eu não tava bem, de jeito nenhum. Foi bem difícil pra mim, a viagem. E a Jane. Aí eu liguei pra Jane. A Jane não atendia. Dois dias tentando falar com ela. Dois dias? Oxi. Eu acho que foi sim, moleque. Aí eu me arrumei. Falei, vou ficar nesse calor aqui. A Jane se arrumou toda, minha filha. Foi pra casa da colega dela. Passou tarde inteira na casa da colega dela. Tarde todinha. E eu lá na rodoviária. Lá eu tava acima. Sem saber o que fazia. De vez em quando passava um cara querendo me levar de táxi. Mas o táxi, se você for pra casa de alguém de táxi em Maringá. É melhor você comprar uma passagem de avião. Que é mais barato. E aí, meus amores. Eu fiquei quase louca, sabe. Eu já tava com coisa ruim. Tô de cabeça, já tava nervosa. Já passei, sabe. Parece que tava passando mal. Fraca, né. Que eu tô tratando, né. Eu fui no médico. Vai entregar em Zão. O médico perguntou. Sueli, você não tá com anemia, não. Eu falei. Eu não tô porque eu tô tomando vitamina. Tô comendo fígado. Tô cuidando. Aune. Aqui está seu lembrete. Postar vídeo. Tá bom, Alex. Obrigada. Obrigada, Alex. Top. Dine. Aqui está seu lembrete. Postar vídeo. Então. Aqui está o lembrete. Dio. Postar vídeo. Meio dia. Tá bom, Alex. Chega, mãe. Já escutei. Aqui está o lembrete. Dio. Postar vídeo. Meio dia. Fiz um exame. Quer dizer que não deu anemia. Quer dizer que eu tenho que continuar cuidando. Comendo fígado. Viu, gente? Comendo fígado. Tomando vitamina. Com carinho. Até o dia da cirurgia. E eu pensei que a senhora ia ligar pra mim. Falar, coitada da mãe. Mas não teve um pingo de preocupação, meus amores. Um pingo de preocupação. Ai, eu já fiz. Sabe o que eu fiz? Vixe, quando eu consegui falar com ela, eu já estava vindo embora. Lá na Laína, eu ainda consegui. Porque eu coloquei a Wi-Fi lá na internet. Ai, eu consegui falar com ela. Me deu uma mensagem pra ela. Ai, por que você não empresteu crédito? Então, eu fui pra Calhapã, minha amiga. É, tá bom. Ela tá com a tua amiga, né? Mas se você estiver ligado pra mim e escutado eu. Porque eu liguei pra você. Pra você ligar pra Laína e me pegar na rodoviária. Porque eu estava há muito tempo em pé lá. Ai, você falou. Um calor daquele. Uma fumaça daquela que não tinha chovido ainda. Falou, quando você chegar aí, eu não quero você aí. Falei. Me deu uma mensagem pra ela. Olha, é melhor você. É melhor você. Quando eu chegar aí, você está na casa do seu pai. Vou pegar as suas coisas e vai pra casa do seu pai. Você não tem amor em mim. Eu tô sendo abandonada porque eu tô doente. Eu exijo que tenha mais preocupação comigo. Quando eu sarato, bem. Mas eu não sei, meus amores. O sentimento da Jenny. Porque era pra ela preocupar. Ela não se preocupou. Ai, eu falei pra ela. Eu falei pra ela, irmão. Quando eu chegar aí, você vai pra casa do seu pai. Vai pra casa do seu pai que eu não quero ver você hoje. Eu tô sofrida, acabada, judiada. Ai, cheguei com os olhos vermelhos, meus amores. Ai, parece que... Eu vou te falar aí. Que luta. Meu Deus do céu. Tão ruim sofrer, né? Eu só sofro um pouquinho. Os olhos já envermelhos. Eu já emagreço. Eu já chego meia trancha de lado. E pronto. Eu não posso sofrer que eu já bato muito. Fica abatida. Aí tá. Cheguei aqui. Na hora que eu cheguei no portão. A gente tava no portão. Colocou a bíscola lá de fora, ó. Sumiu. Foi pra casa do pai dela, meus amores. Aí foi pra casa do pai dela. Não foi pra casa do seu pai? Posou lá. Eu bloqueei ela, né? E excluí o WhatsApp dela. Eu que bloqueei você primeiro. Você bloqueou eu? Eu bloqueei. Eu te bloqueei também e excluí. Ah, miserável. Você me bloqueou. Já viu o filho bloquear a mãe? Ah, não acredito. E a mãe bloquear o filho? Você vai deixar. O dia que eu casar, eu vou em sua casa só no Natal. E a mãe bloquear o filho? Pra levar um presente pra você. Um guardanapo. Então aí eu peguei. Não, vamos contar o assunto. Hoje mesmo. Quando eu cheguei na porta, no portão. Essa Jane, ó. A casa do pai dela. Pegou a bíscola. Eu pensei. Ela vai morar com o pai dela. Ah, isso é bom mesmo. Fica lá com o pai dela. Ah, não tem amor. Aí quando eu cheguei aqui, você tava calminha? Não tem amor de ninguém. É bom que fica com o pai dela. Eu fui viajar. Não sabia se eu tava bem ou se eu não tava. Ou se eu tava aqui ou se eu não tava. E ela não tava nem aí. Foi pra eu dividir a casa da colega. Eu falei. Deixe que fique no pai dela. E aí a cachorra cagou bem na porta. Eu pensei assim. Assim. Ela tem que voltar aqui e buscar a cachorra dela. Porque a cachorra dela tá a noite inteira andando pra lá e pra cá. E cagando no meio da casa. Deixando a rasta. Ai, tem que buscar o Niquim também, né mãe? Aí a gente chegou, meu irmão. Quando a gente chegou, eu abri a porta bem devagarzinho. Eu falei pra ela. Vou abrir a porta bem devagarzinho. Porque pra mim, assim, tem que ficar numa casinha lá fora, né? Ela põe a Cíndia pra dentro. Ela que limpa a bosta da Cíndia. Ah, o cocô. E do Niquim, quem liga? Então. Poxa, eu não tô falando da Cíndia. Deixa eu ir. E do Niquim, tem que levar o Niquim também? Eu vou pensar disso aí. Ou como faz pra resolver essa causa? Aí, eu abri a porta devagarzinho. Falei pra ela. Cuidado, Cíndia, botou um presentinho pra você na entrada. A cachorra não presta, não. A cachorra não presta, mas vou. Se ela sair de casa, ela caga na cama dela, na coberta dela. No meio da casa. Eu nunca vi o Cachorro mais pinhar certo. Enfim, não posso falar. Porque a Cíndia é um docinho, né? Não todo mundo vai saber que é assim. Mas o caso que eu tô falando é a Chá. E a Cíndia é você. Ah, eu fiquei brava, hein? Os outros. Você foi o outro. Vai pra casa do seu pai. Não quero. Só porque eu não atendi o telefone. Não tem amor. Não tem amor. Não é que eu não atendi o telefone dele. Você não me ligou quando eu cheguei lá? Você se entende. Não me ligou quando eu cheguei lá? É normal que até um colega liga pro outro pra perguntar. Ô, fulano de tal. Você fez uma boa viagem? Que preocupação é essa? Eu fui viajar. Sabia o que ia acontecer comigo lá? Tava a viagem conturbada. Fiquei lá no sol quente. Lá naquela fumaça. Aquele ar ruim. Passando mal. Eu falei pra você. Eu não sei não. Dessa vez agora. Eu pensei até, meus amores, em passar mal mesmo. E me dar um troço. E piorar a minha vida com essa viagem que eu inventei. Por quê? Eu saí doente de casa, né, meus amores? E eu esperava mais amor, né? Mais. Dramática, meu Deus. Eu esperava mais amor. Mas a Shauna, ela achou que tá normal, assim. E eu achei que não tá. E eu peguei e briguei com ela. No telefone. Na disputinha. Pode ir pra casa do seu pai. Vai morar com seu pai. Então, aí, meus amores. Ela foi, cozou lá e voltou no outro dia cedinho. Ela chegou aqui, eu tava mais calma, tranquila. Mas, meus amores, eu tava na minha menstruação. Na minha menstruação, eu fico nervosa. Ela não deu atenção a mim que eu precisava. Que era pra ela ligar pra mim. Eu mandava ela apanhar crédito no meu celular. Pra mim não ficar na rodoviária. E aí, ela não põe o crédito. E eu tava na roça. Eu tava na roça. Eu me sentia abandonada, sabe? Eu tô esperando ser chamada pra fazer a cirurgia, né? Se Deus quiser, Deus abençoar que dá certo, né? Se for vontade de Deus, eu vou fazer. E aí, fiz o eletro-coração. Fiz um... E o médico falou que não tem nada demais. Não, no coração não tem. Nada demais, não. Mas deu leve. O problema meu deu leve. Então, leve. É só não engordar, fazer caminhada, cuidar da saúde. Não sofrer tristeza, sofrimento. Né, gente? Nem falta de atenção com amor no coração da gente. E aí, meus amores, eu disse pra ela. Eu falei pra vocês. Eu disse pra ela. Volta pra casa do seu pai. Fica lá. Fica lá que você não tá com amor em mim. Não tá preocupada comigo. Os cachorros ficam doentes. Você fica quase louco. Enfia o remédio na goela dele. E o pai, eu digo ela dentro. E é remédio, é remédio. E eu sinto, assim, muitas vezes que a Jane gosta mais de cachorro do que de gente. E aí, eu pedi pra ela voltar pra casa do pai dela. E ela falou. Não, vou embora, velho. Vou. É só você pagar o cartão que você gastou. Eu falei, gastei nada. Você gastou mil e... Me conta, Jane. Fala logo. Mil e seiscentos reais. Mil e seiscentos reais. Comprando ração e remédio. Tudo é coisa pra cachorro. Agora, mesmo ela não pôr um pacote de ração. Agora não. Então, tá indo. Essa cachorrada come. Gasta demais. O valente é o cachorro doente. Chega me dar uma coisa ruim na cabeça. Não me lembra. É um cachorro doente. Muito doente. Esse cachorro é tudo doente. Não tem saúde. A gente vai vir gastando com eles. E eu não sei mais o que fazer. Aí ela foi. Foi de noite. A hora que eu cheguei, ela foi. Nós nem conversamos. Aquela pessoa assim. A mãe tá nervosa comigo mesmo. Eu vou sair fora. Vou te pegar contigo aí. Vou dar uma surra de vara. Menina, essa menina pegou o medo tão grande que ela foi pra casa do pai dela. O pai. Chegou lá. Diz que chegou lá. Sem falar nada. O pai, deixa eu passar aqui. Aí pousou de manhã cedo. Voltou. Eu não. Eu sempre tô ajudando ela. Eu lavo a louça, limpo fogão. Eu cuido quintal. Você vai ver a responsabilidade sozinha pra você ver. É difícil. Hoje, 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 quando você foi lá no poço, o que você fez quando você chegou? Eu dormi. Ah. Dormi até agora quase. E o chão tava tudo sujo, né? Toda a confusão foi porque ela foi passear, não atendia o telefone, não ligou pra mim pra ver se eu cheguei lá. Nada, nada. Aí eu pensei, comecei a ficar quase maluca lá. Pensando, tinha acontecido alguma coisa com ela. Eu falei, não, a gente perdeu o celular, o cachorro carregou, alguma coisa aconteceu com ela. Não tem como. Ela nunca fica sem atender o celular, sem me mandar uma mensagem. Aí juntou a loucura de pensar um monte de coisa que tivesse acontecido com ela. e o meu sofrimento com aquele calorão do tempo da menstruação. Eu fui viajar e não tô bem. Aí, meu Deus, eu pensei que eu tava no fundo do poço, meus amores. Poxa, você não sabe como é que eu tava? Você não sabe como é que eu tava? Aí cheguei o desespero. Aí eu fiquei nervosa com ela, né? Mandei ela voltar pra casa do pai, mas ela não quis, não. Então... E como é que você vai fazer? Quem que vai cozinhar pra mostrar? Aí ela falou pra mim, meus amores. Ela falou pra mim assim, paga o cartão. Paga o R$1.600,00 de cartão. Que daí eu vou. Eu vou e eu saio. Eu vou pra casa do pai, né? Eu falei, eu não tenho dinheiro. A mãe tá da posição ótima de mandar os outros embora, né, mãe? Aí ela falou pra mim. Nossa, mas você mandava embora. É uma situação que você tá. Você tá, vixi. Você tá podendo mesmo falar isso pra mim. Você tá usando o meu cartão. E você nem cumpriu ainda. Mas enfim, meus amores. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigada pelo carinho. Desculpa eu me emocionar. É que eu pensei, meus amores. Quando eu for viajar agora, eu vou pensar muito em ir. Sabe? A gente tem que estar bem pra viajar. E eu nunca pensei nisso. Eu deveria tivesse pensado antes. de ir, né, meus amores. Mas Deus abençoou, né? Abençoou que deu tudo certo. Eu já tô em casa, né? Tava dormindo igual a Cinderela. O tempo todo. Porque eu cansei demais da viagem. Aí a gente fala, mãe, dorme de noite. Vai saber, né, meus amores, o que a gente tem, né? Vai saber o coração da gente. Como é que tá, né? Deus abençoa a vida de todos. Muito obrigada pelo carinho. Me desculpa, meus amores. A gente fala esse tipo de coisa, mas eu me abri com o seu. Mandei mesmo, meus amores. Fim pra casa do pai dela. Muito obrigada pelo carinho. Se inscreva no canal. Pra ele que não é inscrito. Fica firme que vai ter novidade. E fui ver meus netos e eles. Deu um beijo, um abraço em cada um. Já tô feliz. A luta foi grande. Mas graças a Deus tô aqui. Deus teve misericórdia de mim. Bora! Bora, dentista. Sai pro lixo aí, irmão. Eu tenho que levar mesmo? Tem. Não é melhor você preparar um lanchinho igual ontem, não? Vai, né? Preparou um lancho pra mim, meus amores. Eu voltei rápido. Ela falou, é, se não tivesse colocado nada. Eu falei, craque, não. Eu comi dentro da ambulância. Tava gostoso. Tem que fazer isso sempre, chave. Amor gera amor. Eu vou agora no poço. Vou pegar ficha pra você, minha filha. Olha a chave do carro. Pegar uma ficha pra ela, meus amores. Né? Lá no poço de saúde. Você colocou as coisas aqui? A chave do carro. Eu pego ficha pra qualquer um, meus amores. Tudo que faz pra mim, eu faço pra pessoa também. O amor gera amor. Eu vou pegar a ficha pra ela, Padre Henrique. Ela já pegou pra mim. Então, eu vou lá. Vou pegar pra mim o poço de lá e o poço de cá pra ela. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu vou tentar. Bora, meus amores, junto comigo. Rola pra frente. Porque lá atrás vem vindo gente. Levanta a cabeça. E vamos ficar todos contentes. Desistir jamais. Vencer sempre. Vence você, vencer eu. Em nome de Jesus. Porque nossa vitória vem do céu. Deixa eu arrumar o cabelo. Eita, mulher bonita. Aí, aqui, é nós, mulherada. Pra vencer. Bora, meus amores. Tá chovendo ainda. Chovendo, chovendo. Meu rádio. Não sei onde tá meu CD. Aquele que eu gosto. Não sei onde. Eita, o negócio tá ligado aqui. Eu vou aponhar meu raibão lindo. Raibão que soltou no parafuso. Que pena. Gosto tanto dele. Tive uma chave propiada pra isso. Ó, tá balançando. Pô, meu Deus. O que que eu faço? Esse raibão que soltou no parafuso. Eu gosto tanto dele. O que que eu faço? Tem que comprar uma chavinha. Um dia eu vou comprar um kit de chavinha pra mim. Se Deus quiser. Pra apertar, né? Tenho medo de perder ele. Perder o parafuso. Perder o parafuso. Eu tô chegando já, meus irmãos, bem ali, ó Na frente Quando chove, fica pior Porque choveu bastante Parece que tava cheio de terra, de buraco E aí a terra foi embora Aí fica só um buraco livre, né? Cheguei já, meus amores, não sei o que acontece Porque a gente pega ele e desliga ele Coisa a mesma coisa Continua ligado e balançando E a gente tenta desligar Eu não sei, é uma travinha que tem que voltar Agora nós vamos chegar ali Porque chega lá e tem uma filha enorme Meu amor, marquei pra dia 28 Eu não posso esquecer Tenho que parar com a Jenny Oi Meu amor, eu tô esquecendo a minha sombrinha, acredita? Onde vai? Meus amores, já tô indo E no outro posto pegar uma ficha pra Jenny Pegar uma ficha pra Jenny, meus amores Lá no posto Saúde Pra ela consultar também Pra ela consultar também Porque ela sempre pega pra mim E mesmo que não pegasse, meus amores Eu tinha que pegar também Porque a gente não precisa ser bom Porque os outros é pra gente A gente tem que ser bom Porque a gente tem o coração Com o amor de Jesus Vou passar lá na minha prima, meus amores Mora aqui perto Aproveitar a viagem Deixa eu ligar o ar Pra dar uma refrescada aqui dentro Tentar pegar uma consulta ali Minha máscara tá aqui Vou colocar a máscara, meus amores Depois do trem ter contado Gente que tá com Covid Dentro do Saúde Eu tô usando a máscara Eu peguei a ficha pra consultar já Pra minha menina Marquei? Marquei, deu certo Graças a Deus Meu amor, deu certo Peguei a ficha pra diane Pra dia 28 também 8 e meia Então, a hora que eu for no dentista Ainda vai levantar eu e ela 8 horas, né? Aí eu deixo ela aqui Ou senão ela me deixa aqui Não, senão ela me deixa eu lá Talvez se ela tiver de bici Ela me deixa eu lá No dentista e vem consultar É, porque é tudo num dia só, né? Agora eu tô indo pra casa Passei na minha prima Fiquei um pouquinho aqui com ela Que é pertinho do posto Coração quebrado Jesus consertou Eu sou bem, mas já estive lá Sou de ar de sal Mas já fui devorado Pra deriva Vai só quebrar Te deslascou Não, não sei Aqui na casa de uma colega minha Fui Vários lugares Fui na casa da mãe dela Junto com ela Passei na casa de outros conhecidos E agora que eu tô indo pra casa, meus amores Aí tinha passado na minha prima Esqueci que eu não tinha almoçado Falei, não, eu já comi Não, come um pouquinho de sopa Acabei comendo Falei, ainda bem que eu comi Porque eu não tinha almoçado não, meu amor Eu lembrei Que eu saí de casa antes do almoço Então, agora que eu tô indo pra casa Mas eu Passei em tanto lugar, meus amores Fui buscar remédio Fui buscar espinheira santa Lá numa casa Pra mãe da minha colega Porque a espinheira santa Do homem tem É um pé bem grande Dá pra tirar bastante O meu não O meu é bem pequenininho Aí eu fui na casa do homem Buscar a espinheira santa Junto com a minha colega Pra mãe dela Pra infecção no rio Que é bom Espinheira santa é bom Aí eu vim Fomos lá levar E agora tô indo pra casa Fui em tantos lugares Agora guardar o carro E descansar um pouco Meus amores Já tô no portão Esperando a Jane Guardar os cachorros Pra mim entrar, meus amores Guardar meu carro Andei o dia inteiro hoje Dia inteiro Fui pro saúde lá de lá Fui pro saúde lá de cá Fui na casa da minha prima Fui na casa da Da minha amiga de infância E na casa da mãe dela Levar remédio Fomos na casa de um senhor Buscar espinheira santa Pra levar lá E andemos, hein Andemos muito E agora tô em casa Vamos ver se a Jane Fez alguma coisa pra comer Abra aí minha flor Pra mim entrar Que eu quero comer Comida gostosa Não tem vontade de comer Queijo, Jane Compre o queijo pra mim, moça Doze reais Não é mais pobre, não Falar com ela Tô aguardando Não tem vontade de comer queijo Comar um cafezinho quente Ai, meu pai Fez de chegar Já tô aqui Esquentando comida Meus amores Você já falou uma coisa Pra uma pessoa Se você quer comprar Uma coisa de comer Que a pessoa fala Pra você Eu tô precisando De vinte e dois reais Pra cobrir Redação Vocês acham Coisa dessa Tá feio, hein Ah, meus amores Eu disse que ela mandou Uma mensagem pra mim Um dia que eu mandei Ela falei que era Pra ir pra casa Do pai dela Porque ela não tava Dando valor pra mim Que não ligou pra mim Quando eu tava No ônibus Não colocou crédito No celular Da escola da rodoviária Ela mandou uma mensagem Pra mim Falou assim Ó, você pode tratar De pagar o gás Que eu ponhei também E pra cobrir o cartão Mil e oitocentos Se você cobrir o cartão Mil e oitocentos E pagar meu gás Eu vou embora Vou pra casa do pai Aí, meus amores O que eu fazer Eu falei Volta pra casa, menina Volta pra casa Porque não tem dinheiro, não Não sei nem quando Eu vou conseguir Pagar essa conta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau